Com manifestações, homenagens ao ex-presidente Salvador Allende e aos milhares de assassinados e torturados, o Chile iniciou neste domingo a recordação dos 43 anos do golpe de Estado que instaurou a ditadura de Augusto Pinochet. Uma marcha percorreu vários quilômetros até o Cemitério Geral de Santiago, onde os manifestantes homenagearam mais de 3.200 vítimas do regime de Pinochet. Vem a cada ano para recordar os que caíram, para que nunca mais o Chile volte a passar o que passou. A concentração de hoje é para que o povo nunca esqueça quem foram nossos repressores e quem deu um golpe de Estado, que não são somente os militares, mas também os grandes grupos econômicos, que são os mesmos que estão dominando agora praticamente toda a América Latina. A marcha terminou com confusão entre alguns manifestantes e a polícia. Em outras regiões do país também houve protesto e confronto com policiais.